O novo modo cooperativo de Halloween chegou e hoje eu vou lhe mostrar como conseguir ganhar ele de forma fácil. E aí galera, aqui é o Lion da Central Overwatch Brasil e hoje teremos um tutorial especial. Um tutorial sobre o novo modo cooperativo, a vingança de Jungenstein. Hoje eu lhe mostraria as lógicas e as técnicas necessárias para você poder ganhar todas as suas dadas sem nenhum problema. Primeiro, não se esqueça de se inscrever no canal Central Overwatch Brasil para mais tutoriais, notícias e muitos outros vídeos diários de Overwatch. Tá certo então? Bora lá! Vamos começar com o básico. Vamos conhecer nossos equipamentos, habilidades e é claro, o local. Primeiramente, nossos heróis. No game mode cooperativo, podemos selecionar entre 4 heróis distintos, sendo eles Ana, a alquimista, Hanzo, o arqueiro, Soldado 76, o soldado e McCree, o pistoleiro. Com isso em mente, lembre-se de se comunicar com os outros jogadores na sua sala na tela de carregamento. É importante que cada um na sua sala saiba jogar com o personagem selecionado, já que contamos que cada um saberá fazer a sua parte. Antes de começarmos, veja o mapa do nosso local. Como podemos ver, as portas do castelo possuem 3 rotas base, com um total de 4 caminhos distintos, das quais os zumbis e robôs estarão utilizando. Na esquerda, temos a rota da passarela. No meio, temos a rota da ponte. E na direita, temos a rota do rio. Estes são apenas apelidos que eu mesmo dei para essas rotas. Você pode chamar elas da forma que você preferir. Pode chamar de rota da esquerda, no meio, direita, não importa como. A questão é que você sempre deve se lembrar do mapa do jogo. Cada rota possui um caminho da qual os zumbis estarão sempre andando, saindo de sua área de spawn e indo até as portas do castelo. A exceção, no caso, é para a rota do meio, a ponte. A ponte possui dois caminhos distintos. Estes são a ponte em si e o pequeno lago à esquerda da ponte, onde os zumbis atravessam pelo meio. Ambos são caminhos para o portão. Logo, mantenha em mente que o jogador que ficar responsável pela rota do meio deverá ser muito habilidoso. Antes de continuarmos, é interessante validar que os pneus explosivos de Jeckenstein spawnam em apenas três caminhos. O da esquerda, o da ponte e o da direita. Logo, o lago nunca irá ter rodas passando pelo seu interior. Vale lembrar também o local onde irão aparecer os elites. Este é o local onde o Reaper irá se teleportar. É interessante utilizar um dardo tranquilizante ou uma bomba estanteante do McCree para prender o monstro por mais tempo em seu local de teleporte, facilitando o dano causado ao mesmo. O segundo elite será o Roadhog. Ele irá spawnar aqui e provavelmente irá se mover em direção ao portão pela ponte ou pelo lado direito. Mantenha sempre isso em mente. O terceiro elite será Jeckenstein. Ele irá sempre aparecer nesta pequena sacada no final da rota do meio. É sempre interessante que Hanzo utilize sua suprema neste local quando o Doutor Maluco spawnar. Assim, ele irá causar dano no Doutor e manter a rota no meio limpa. Por último, Murr será spawnar entre Roadhog e Junkrat na rota da ponte logo após a carroça capotada. Com todos os detalhes do mapa em mente, vamos começar com as nossas táticas. Dentre várias táticas testadas, a que nos mais deu resultados positivos foi a seguinte. Primeiramente, posicionamos McCree na rota da esquerda, a rota da passarela. Posicionamos Hanzo na rota da direita, a rota do rio. Posicionamos Soldado 76 na rota do meio, cuidando da ponte e do largo. E posicionamos Anna atrás do soldado, curando os aliados e matando os zumbis de todas as rotas. Anna tem um papel incrivelmente importante para aqueles que buscam a conquista que envolve ganhar o Game Mode no médio, sem nenhum dano feito ao portão. Ou mesmo aqueles que querem simplesmente ganhar o Game Mode na dificuldade difícil. Para que isso aconteça, Anna precisa ficar sempre em sua rota no meio, ajudando todos os outros aliados. Ainda mais importante que isso, Anna será o nosso Coringa. Você já vai entender o que eu estou dizendo. Agora que as rotas foram divididas, vamos manter isso em mente. Cada um dos heróis é responsável por sua rota. Ele não deve deixar que nenhum zumbi alcance o portão para que a conquista seja a ganhar para a equipe. É essencial que cada um tenha o compromisso de não faltar com atenção e deixar que um dos robôs passe. Afinal, se um dos robôs passar, um dos outros heróis irá ter que focar neste zumbi e acabar atrasando a própria rota. Por fim, caso aconteça, Anna deverá matar o zumbi fujão. Podemos ver que desde já ela é a nossa salva-vidas, mas não acaba por aí não. Cada um dos heróis é, também, responsável pelos pneus explosivos que passaram pelas suas rotas. Logo, guardar habilidades de dano em área como o tiro rápido de McCree, os explosivos relics de soldado e as flechas de Hanzo para uma eventualidade de pneus é essencial. Ao termos acionar o pneu, é interessante que todos os heróis ajudem a acabar com o pneu. Caso eles falhem, Anna, como último recurso, deve utilizar sua granada biótica no pneu para explodi-lo antes que ele cause dano ao portão. Entenderam por que Anna é o nosso Coringã? Pois bem, agora os deveres estão divididos e cada um deve cuidar de sua rota. Eu estarei disponibilizando um cronograma com os horários aproximados de que cada um dos eventos especiais acontecem durante a partida. Lembre-se que a diferença é de aproximadamente 10 a 20 segundos para cada situação, já que cada partida é diferente da outra. Tendo esta lista em mente, é interessante que todos guardem suas supremas para as batalhas contra os elites. O primeiro elite a aparecer será o Reaper. No final da cutscene de Reaper, Anna deverá utilizar sua ultimate em McCree. McCree deverá ultar e só atirar no último segundo disponível. Hanzo deverá ultar de forma que seu dragão atravesse a rota do meio de forma perpendicular. Assim, ele irá causar dano no Reaper e ao mesmo tempo manter o portão limpo de zumbis. Soldado, obviamente, deverá causar dano ao Reaper e destruir o maior número possível de zumbis utilizando a sua suprema. Com todos focando fogo no Reaper, sua morte será certa e muito rápida. Logo, todos voltarão aos seus poços e suas rotas. Após alguns pneus, o próximo elite será o Roadhog. Neste caso, McCree deve esperar até que o porcão se distancie um pouco dele e vá para o cortão principal. Só então, McCree deverá ultar. Isso se dá porque o porco pode puxar McCree durante sua suprema e cancelar a mira do cowboy. De resto, o esquema será o mesmo. Anna irá ultar McCree, McCree irá ultar. Hanzo irá ultar perpendicular na rota do meio e soldado causará dano em tudo que ver pela frente. Com um pouco de dano e tiro focado, o porco não deverá demorar muito a cair, não. Nos preparamos para Junkinstein. Após alguns pneus, devemos lutar contra o australiano maluco. É nesta hora que, além de Anna ultar em McCree e McCree ultar em Junkinstein, Hanzo deverá, desta vez, não ultar na rota do meio de forma perpendicular, mas ultar em Junkinstein, de forma que a sua suprema venha a causar dano no australiano e, ao mesmo tempo, limpar a rota do meio dos zumbis. A morte de Junkinstein deve ser rápida e sem problemas. Mas mantenha em mente que ele sempre estará atirando seus explosivos. Logo, tem que manter distância dos colegas de equipe para não focar muitas bombas do Junkinstein em um único lugar. Agora, nos preparamos para a batalha final. Entre todas essas batalhas anteriores, Reaper irá aparecer periodicamente. Mas, mantendo em mente que ele é o mais fraco dos elites, você e sua equipe deverão estar bem treinados para acabar com o fantasma. Lembre-se de não gastar suas habilidades supremas em Reaper, exceto, é claro, na primeira vez que você os encontrarem. Lembre-se também que, neste momento, antes da batalha final acontecer, dois pneus irão spawnar ao mesmo tempo em ambas as rotas da esquerda e da direita. Se separem e cuidem dos pneus rapidamente antes que eles se tornem um problema. Coordenação é necessária para que não hajam falhas e danos no portão. Após isto, chegamos à fase final. O processo se repete. Ana irá lutar McCree, McCree irá matar Mercy, causar muito dano em Junkrat e causar um certo dano em Roadhog. Hanzo irá lutar em Junkrat e o Barra Rota do Meio. E o soldado irá causar dano a todos os inimigos possíveis. Nesta hora, é interessante que Ana utilize seu dado tranquilizante em Junkinstein ou Roadhog dependendo da situação. Pois a luta final será bem mais fácil sem um monte de explosivos zoando em sua cabeça ou sem um porco atirando uma dosa na sua cara. Se todos cuidarem de suas rotas e focarem em fogo no porcão e no seu criador, então meu amigo, parabéns! Você ganhou o modo cooperativo no médio, sem dano no portão ou apenas sobrevivendo no difícil. Essa tática pode ser aplicada em ambos os tipos de game mod, seja no médio, no fácil ou no difícil. Claro que você provavelmente não irá ganhar de primeira. Portanto, treine muito essa tática com seus amigos em grupo e vá atrás daquela conquista. Lembre-se, o treino leva à perfeição. Pessoal, se este tutorial te ajudou, então por favor, deixe o seu like e compartilhe para os seus amigos para que eles também aprendam a conseguir ganhar o modo competitivo em qualquer que seja a dificuldade. Este tutorial deu muito trabalho, então se você puder nos ajudar a ter um pouco de reconhecimento, eu seria muito grato. Não se esqueça de se inscrever na Central Overwatch Brasil para mais vídeos diários de Overwatch. Aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção, tenha um bom dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.